Ok? Agora nesse round da tarde a gente vai sair um pouco do lugar comum. Ainda que de manhã a gente tenha já passado um pouco fora daquele ayurveda de magazine. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, na medida em que vocês já estão minimamente ambientados com essa história dos raças. Certo? O que que é o madura, o que que é isso e o que que é aquilo. A gente já teve o nosso almoço. A ayurveda é uma delícia. Teve essa sensação de comer uma comida gostosa e tipo, uau, não pesou. Nossa, mas pode comer assim todo dia, etc. Bom, e ter essa vivência dos temperos, ter como perceber o ayurveda no corpo e não só tipo, ah, eu escutei, li, etc. Ok? Então, no geral, raças é uma palavra gigantesca em termos de campos semânticos. Por exemplo, uma das perguntas que você colocou é qual é o teu raça? E dentro desse mundo onde o ayurveda está inserido, cada raça tem um astro governante. Se vocês forem ver as classificações, às vezes isso varia. Mas vamos com calma. O madura raça é associado a Júpiter. Então, isso daqui é curiosidades. A gente ainda está aquecendo a cabeça. Daqui a pouco a gente volta para valer. Júpiter. O lavana está associado a lua, que é a questão dos inchaços, etc. Quando a gente come muito sol, a gente fica inchado, etc. Júpiter está relacionado a madura. Lua está relacionado a lavana. Ok? Amla está relacionado a Vênus. Então, Júpiter, madura. Lua, salgado, lavana. Vênus, ácido. Amla. Ok? Próximo, picante. Catu, sol. Próximo. Aí, dependendo como a gente classifica, né? Mas a gente aqui está seguindo essa ordem. Caxaia, adstringente. Saturno. Amargo. Ticta, Marte. E mistureba. Mercúrio. Sortido. Oi? Caxaia. Saturno. Saturno. Tá? Então, existem, digamos assim, personalidades mais A, B ou C, ou D, ou E, ou F. Além desses, a gente tem outros dois, digamos assim, astros importantes. Que seria o nódulo lunar norte, o eclipse solar, que é o nome certo, que é comida congelada, junk food e coisas assim, modernas. Isso também, de alguma maneira, é uma coisa importante. Então, pessoas comem muito no micro-ondas, muito no congelador, etc. E, quieto, que é o ponto de eclipse sul. Porque quando a lua sobe, é um ponto de eclipse, quando a lua desce, é outro ponto de eclipse, mas, digamos, tem uma energética diferente. Quieto não está muito à vontade com a ideia de comer. Digamos, seria o jejum. O não-raça, ok? Que também é um raça, no sentido energético da coisa. É claro que no sentido do paladar, não é. Mas, quieto está muito relacionado à moksha, libertação, digamos, o desvenciamento da vivência material. Ok? E aí, no Jyotchi, a gente tem várias formas de ver quais são esses astros que estão impactando mais a nossa personalidade. Seja por anos estarem no ascendente, seja por anos regerem o ascendente, seja por anos estarem na casa 10, etc. Essas coisas, no geral, a gente vê nos cursos do Jai Namastê, que é o curso que a gente faz Jyotchi, Ayurveda e Yoga. A gente faz um, dois por ano, nesse tipo de coisa, tá? Mas nada impede que você tenha um raça predominante numa época da tua vida e outra época da tua vida. Porque no Jyotchi a gente também tem esse conceito de eras kármicas. E às vezes você está numa era do Marte, às vezes você está numa era do Sol, da Lua, etc. Uma coisa que é relevante nessa classificação que a gente colocou aí é que Marte apareceu como amargo. Certo? E esse amargo é um amargo queimado. É um amargo quente, não é um amargo frio. A gente daqui a pouco vai voltar aos raças, falar quem é o mais quente, quem é o mais frio, quem é o mais seco, quem é o mais úmido. Quais são as propriedades de cada um deles, certo? A gente está agora assim reorganizando, jogando o plano de novo pra cabeça. E nessa parte do sábado de tarde a gente vai entrar fundo mais nesse aspecto psicoterapêutico, psicológico dos raças e também ver como é que no Ayurveda essa ideia dessas raças ele é extremamente profunda. E falar, caraca, eu achava que isso era um negocinho bobo e interessante. Mas quando você vê o tamanho da profundidade do conhecimento, você olha e fala, pô, impressionante. O que que, digamos assim, com ferramentas aparentemente tão bobas e simples? De fato, existe um conhecimento muito profundo ali embaixo e muito potente, certo? Então agora a gente vai mergulhar na parte mais psicoterapêutica. Ver o que que significa o madura em termos psicoterapêuticos. E como trabalhar isso de alguma forma no nosso dia a dia. E todos os outros raças, certo? E também ver as propriedades fisiológicas dele de uma maneira um pouco mais cabeçuda do que a gente viu de manhã. No sentido, ah, isso serve pra isso, pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo outro. E como eu falei pra vocês, não precisa se preocupar tanto em anotar os nomes em sânscrito que a gente vai falar aqui. Pega o conceito. Hoje de manhã a gente passou um tempo legal falando sobre... Veja que madura raça não é idêntico ao sabor doce. Veja que o lavana raça não é idêntico ao sabor salgado. Essas são traduções simplórias. Ainda que exista algum grau de correlação. O intervalo que ele tá pegando é um intervalo muito pequeno dentro do contexto como um todo. E aí, com isso, a gente vai ter uma, digamos, admiração maior pelos raças. E ver como eles podem fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Desde a forma como você tá se sentindo agora, é uma forma de se relacionar com a existência. Quais são essas seis essências descritivas pra tudo que encosta na mente? Lembrem-se sempre de raça nesse sentido. Tudo que encosta na sua mente. Ok? Toma acordada. Ótimo. O chazinho tá fazendo o seu efeito. Muito bem. Então vamos nessa. O chazinho tá fazendo o seu efeito.